Esteira caiu, agora vou ter que ir com esteira só até lá embaixo, até lá do outro lado vai ver um lugar pra gente colocar, às vezes, às vezes coloca essa esteira, né, no lugar, porque tem de outro lugar, tem oficina perto, talvez coloque perto da oficina e tal. A máquina tá ruim também, querendo apagar, o negócio tá fofo. O esquema é esse, andar com esteira só. Se tiver espaço, você vai pra qualquer lugar. Tem que ter espaço, né, pra você trabalhar. Se tiver espaço, a gente vai até pros Estados Unidos, atravessa até você, né. Vai ter que ir até lá o final, ali, ó. Lá, lá no final dos tubos, lá. É isso aí, eu vou tentando até chegar lá. Valeu aí. Tchau.